Daliboy, tchacarai! Queria compartilhar uma alegria, se vocês me permitirem. Eu, há 15 dias atrás, fiz uma turnê do meu show solo no Nordeste, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Natal... Todos os ingressos esgotados, porra! Feliz demais! Muito feliz com isso, muito feliz! É a primeira vez que eu tô vivendo isso na minha vida, porque eu já fiz muito show assim pra pouca gente. Pra muito pouca gente. Ninguém, às vezes. E, porra, que gratificante demais chegar agora e ir lá e fazer o meu show solo. Foram shows difíceis já na minha vida. Show de participação, show em lugar ruim pra caralho, e agora meu show solo com o ingresso esgotado é muito foda. E era muito incrível, em cima do palco, olhando pro pessoal assim. Parecia que eu olhava nos olhos do pessoal assim e eu só pensava 25 reais, 30 reais... 20 reais... Ali é de graça, VIP... 10 reais, promocional, VIP... Família... Carai, que tanto VIP, hein? 25... 20 reais... Mas brincadeiras à parte, muito feliz assim, de verdade, não é a venda de ingressos e tudo, porra, é saber que as pessoas estão querendo ir me assistir ao vivo. É muito foda isso. Eu fico muito feliz. E, claro, os meus boletos, né? Que pela primeira vez eu tô conseguindo pagar. É muito feliz, de verdade, porque todo mundo tá achando que eu sou rico agora. Bom, se eu soubesse que pra ser rico eu precisava lotar 5 shows, porra, tinha ficado antes. Todo mundo tá achando que eu tô rico. Todo mundo. Eu comprei um iPhone agora há pouco. Pessoal, eita, iPhone tá rico. Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa consegue comprar um iPhone. É só trabalhar. 100 mil reais, já consegue. Dá entrada no consórcio e o resto de 36 meses. É fácil. Comprei uma bota nova. Essa aqui, inclusive, que eu tô usando. Eu adoro bota. Eu comprei essa bota. Eu posto no story. Eita, porra! Bota nova! Aí o outro... Deve ter sido cara. Aí o outro... Bora, Xuxa! Aí uns comentários desnecessários na vida da gente. Aí fui na praia. Não posso fazer nada, mas é que tô rico pro pessoal. Sento na praia com uma cerveja. Pensei... Eita! Dia de semana na praia, tomando cerveja. Tá rico, né? Caralho! Comi ostra! Não posso mais comer o que eu gosto. Eu adoro ostra. Sentei pra comer, tirei uma foto pra tirar onda com o Niwagra, que ele adora ostra. Fiquei... Filha da puta! Tô comendo ostra! Porra! Fica aí em São Paulo, caralho! Aí eu tirei o... Olha! Ostra! Tá rico, né? Vai almoçar o quê? Lagosta? A riqueza bateu e ficou, né? Não, nessa hora eu fiquei puto. Falei, é? Foi pra ter e ficou mesmo? Tô rico mesmo, é? Vou vestir esse personagem? Pobre! Me fudendo! Mas eu vou vestir esse personagem? É? Agora não é pra ser rico? Vou ser rico. Cheguei em casa, cheguei na minha mulher e falei, Gabi, se arrume. A gente vai jantar no Paris 6. A gente... Gabi olhou e falou... Olha! Tá rico? Cadê? Ela falou... Em qual? Eu não é pra brincadeira não, pai. Morumbi! Ela se arrumou, fez... Eu quero ver agora e eles vão ter motivo pra falar. Não tô rico? Vou ser rico mesmo agora. Cheguei lá, tirei foto. Assim que eu cheguei, já tirei foto do ambiente assim, ó. Marquei a localização. Veio o primeiro comentário do meu story já. Eita! Paris 6, tá rico, né? Meu momento. Peguei o celular, gravei um áudio. Tô mesmo, irmão! Tô rico pra caralho! Foi suor, brother! Doze anos na ralação. Doze anos em Recife. Me fudendo, acordando seis e meia da manhã pra ensaiar uma porra de uma peça de teatro com uma cara de uma cabeça de elefante. Já me fudi, já fui palhaço. Quase dei o rabo. Mas isso não interessa. Dei aula de teatro pra criança. Era três dias pra fazer o menino decorar. Olá, boa tarde. Tomei no cu. Ficava na porra do sinal vestido de palhacinho. Já fui uma borracha num shopping cantando evidências. E agora eu tô aqui. Filha da puta! É isso mesmo! Tô rico! Doze anos! Saí do Nordeste pra tentar minha vida em outro estado. Na ralação. Depois de doze anos agora eu tô conseguindo um pouquinho desfrutar do meu suor. Porra! Tomei minha água e fui embora. Sem gás. Quem com gás era 78 reais. Não quis comprar, não. Mas tô muito feliz, de verdade, cara. Tô muito feliz. Muita coisa boa acontecendo. A gente vê o fruto do nosso esforço. Isso é muito gratificante. Isso é muito foda. E aí eu fui pro Nordeste. A gente já viajou com todos os ingressos esgotados. Mais de três sessões em algumas cidades. Foi foda. E foi eu, Tati, que é minha empresária, e Alex Alves, que é um amigo meu que trabalha comigo. A primeira cidade foi João Pessoa. Chegamos em João Pessoa. Três sessões esgotadas. A gente chegou lá. Na hora que pisamos em João Pessoa, a Tati já chegou. Vamos pra praia! Curtir a praia! Que é um dia em cada cidade. Vamos pra praia! Eu falei, tô prato. Já tô pronto. Ela olhou pra mim e falou, Como assim tá pronto? Aqui. Bermudinha top. Bermuda? Você vai de sunga. Eu falei, não vou. Aqui, a bermudinha de praia. Ela falou, não. Você vai de sunga. A gente vai comprar agora. E branca. Eu falei, não vou de sunga branca. Ela falou, não vou nem fudendo. De sunga branca vai marcar tudo. Ela, nem vai. Seu sobrenome é Andrade, não é Agra? Eu disse, olha, menino, tá bom. Deixa eu pegar meu celular aqui que eu vou mudar o nome de Nil aqui na minha agenda. Nil Roludo. Não é isso? Vamos comprar sunga. A gente saiu pra comprar sunga. Começou nesse momento a saga da sunga. A gente saiu de onze da manhã rodando João Pessoa a pé pra comprar uma porra de uma sunga que eu já tava com a bermuda de tomar banho de marco. Vamos na sunga. Aí, porra, achou uma loja, uma sunga toda colorida, toda colorida, toda marrom, cinza, verde, azul, amarela. Ela, essa tá linda. Eu disse, não tá? Tu é doida. Essa sunga, meu pai entra aí e vai achar que tá chapada da LSD. Vai ser uma merda. Essa não. Aí ela veio com outra. Essa tá maravilhosa. Vermelha. Eu falei, não. Não, quer dizer, eu vou ficar parecendo um bombeiro. Nem mangueira pra isso eu tenho. Vamos procurar outra. Saiu de loja em loja, achou uma preta. Eu falei, preta top. Preta eu vou usar. Eu nunca usei sunga na vida. Ela que me fez usar. Falei, preta vamo. Aí, porra, peguei, fui no provador, vesti e eu não tinha percebido um mínimo detalhe que a sunga tinha. Um bolso de zíper na sunga. E Tati de fora do provador. E aí, ficou boa? Eu fiquei, Tati, tem um bolso na sunga. Ela, perfeito! Eu disse, perfeito o quê, Tati? Tá ótimo, né? Já dá pra botar uns 50 reais aqui depois do boquete. Ou cigarro de nil, né, Tati? Não, aí a gente foi em outra loja, achei uma preta sem zíper, bonitinha. Fiquei, porra, top. Vamo pra praia, caralho. Eu vou usar sunga esse caralho. Cheguei, nunca tinha usado sunga. Cheguei na praia, tirei a bermuda. Minhas pernas, quando saíram da minha bermuda, já pararam e fizeram... Encandeou tudo e o bar de lado tocando a música. Quando o segundo sol chegar... Vamo tomar banho de mar, vamo tomar banho de mar, porra toda, do nada. Quando a gente tomou banho de mar, Tati falou, calma que a gente tem que aproveitar o máximo. Vamo pra piscina do hotel. E o hotel, na frente do mar, falou, vamo pra piscina do hotel porque a gente tem que aproveitar tudo. E é duas coisas que a gente tem que aproveitar em hotel, né? É piscina e café da manhã. E bater punheta. De porta aberta. Que é libertador. Não, o dia que botarem uma piscina no refeitório, pra eu bater punheta só falta a porta. Vamo pro hotel. Chegou no hotel, piscina bem pequenininha, piscina pequenininha assim, ó. Tati, se prepara que vamos mergulhar. Eu falei, Tati, olha o tamanho da piscina, Tati. Ela, foda-se. Prepara o celular que eu vou plantar uma bananeira. Eu falei, Tati, ela, pega o celular. Entrou na piscina, água aqui, ó. Na cintura, na cintura. Eu falei, Tati, como é que tu vai plantar uma bananeira aí? Ela, prepara a porra do celular. Fui e mergulhou. Eu, não. Eu só vi a perna de Tati. Como é que eu posso explicar? Tati entrou, a perninha subiu. Foi o kamikaze do Playcenter. A perninha virou assim, ó. E... E eu e Alex olhando, de repente, sobe Tati. Com o cabelo todo na cara. A mão no queixo. Todo vermelho. O olho arregalado. Eu falei, fodeu. O que foi, Tati? Ela, conseguiu filmar? De repente, vamos pro show, vamos pro show. Vamos pro show. E eu já tava muito sem voz, assim. Eu tinha feito show em Blumenau há uns cinco dias antes. E eu acho que minha voz amou Blumenau e ficou por lá mesmo. A gente foi, era três sessões, no mesmo dia em João Pessoa. Quando chegou, que eu fiz a primeira. Era coisa de cinco minutos, minha voz foi embora. Eu fiquei completamente rouco. No primeiro show de onze que eu ia fazer. Completamente rouco. Tati, preocupado. Chegou. Flávio, será que você vai conseguir fazer os outros shows? Vai dar certo? Eu falei, olha... Destendap, eu não sei. Mas sepultura, eu tô pronto. Ponto ao território! Vamos botar pra fuder aqui. Cadê a banda? Traz a banda! Aí, porra, tomei no cu muito assim. No outro dia, a gente ia pra Natal ainda. Eu, sem voz. Completamente sem voz. Entramos no carro. E eu pensando, que merda do caralho! A semana mais importante da minha vida. Eu queria viajar. Eu queria comemorar. Tomar cerveja pra caralho. Beber. Desfrutar desse momento. Que merda! Aí, a minha cerveja foi... Maçã, vinagre, gengibre e mel. Meu fígado olhou, fez pronto. Agora ele inventou de tomar cidra cerezé. Já não bastava. E foi aí que eu percebi o quanto Tati me ama. O quanto a gente se dá bem na vida pessoal e profissional. Eu dentro do carro, pum, calado. Sem falar. Eu passei um dia calado. Pum, no carro. Ia cantando música, cantando pra caralho. Eu sem poder cantar. Porque eu sou imperativo. Eu quero, porra, tá gritando. Eu quero tá cantando toda hora. Mesmo sem saber. Mas eu quero. Aí, eu calado assim, ela falou. O que foi? Ela, relaxa, vim. Há males que vêm para o bem. Aí ela, só assim tu passa mais de cinco minutos sem falar. Que raiva, ditado. Que raiva. A gente foi almoçar. E aí foi... Nossa, esse é o almoço. A gente foi almoçar com o Rivaldo, que é o cara da agência de viagem que organiza a logística das turnesas. A porra toda. A gente foi almoçar. Chegou pra almoçar. Rivaldo chegou com um amigo dele. E foi o melhor almoço da história desse país. O amigo de Rivaldo era um cara... Como é que eu posso dizer? Um cara muito calmo. Muito calmo. Calmo demais. Muito calmo. Foi muito estranho. Todo mundo na mesa. Conversando sobre a turnê. Que eu tinha ficado sem voz. E que foi difícil. E que eu comecei a tomar remédio. E não sei o que. Do nada. No meio do almoço. Um amigo de Rivaldo para e fala. Gente... Vocês se consideram pessoas tecnológicas? A mesa inteira fez... Ficou um silêncio que eu disse. Eu não posso deixar o cara desapontado. Eu falei... Considera, porra. Porra, trabalho no celular. Tô toda hora aqui mexendo. Sempre eu tenho que estar monitorando as coisas. Ele... É mesmo. O nome já diz. Celular. É uma célula fora do nosso corpo. Que a gente tem total controle sobre ela. Eu olhei e falei... Beleza, queridão. O que é que a gente tava conversando aqui mesmo? Da turnê? E tome conversar outras coisas. E ele calado. A gente conversando sobre... Porra, mudança de Recife pra São Paulo. E a estrada como tá rolando. As coisas começando a acontecer. Não sei o quê. E ele sempre interrompendo com comentários cirúrgicos. Do nada. Do nada. Ele para e fala. Gente... Eu já fiz um ritual. Eu tenho ele aqui no meu celular. Vocês querem ver? Rivaldo, que estava calado, calmo. Participando da conversa. Olhou pra ele e falou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ninguém queria ver o ritual. Mas depois da reação do Rivaldo, todo mundo na mesa ficou. Que carai de ritual é esse? E eu pensando. Eu preciso saber. Cara, que porra de ritual é esse, bicho? E todo mundo que tem ritual, tem ritual. Levantou. Aí na hora de ele ir embora. A gente ia pra Natal já. Quando ele ir embora, ele parou e falou. Gente... Vocês já pararam pra perceber que o trabalho de vocês é incrível? A comédia, ela mexe muito com o seu eu interior. Às vezes as pessoas até não estão tão felizes. Mas naquele momento, seja num show ou num vídeo, tudo é transmitido através da energia de vocês que estão num palco. A gente acaba ficando até um pouco mais feliz e despertando nem que seja um pouquinho daquela felicidade que até então estava escondida. Nesse momento, Aristóteles entrou no restaurante e falou. Irmãozinho, dá uma seguradinha. Na moral? A minha vontade era chegar em Aristóteles e fazer Aristóteles. Pede pra ele mostrar o ritual aí, na moral? Que porra de ritual é esse, Aristóteles? Fomos embora pra Natal e tá tipo. Porra, a gente tem que arrumar uma consulta online. Tem que arrumar porque não dá. Como é que tu vai aguentar mais oito shows assim? Não dá. Aí arrumou uma consulta online pra de noite. Era tipo a primeira sessão de Natal, no intervalo tinha uma consulta no camarim. Meu show atrasou dez minutos. Quando eu acabei eu falei, puta que pariu, a consulta, tem que correr. Cheguei no camarim, tava Alex com o celular se passando por mim. Tati em pé com uma treinadora de futebol dando as coordenadas. E eu parei, ela... E Alex... É... Eu... Já tomei uns remédios? Tô melhorando um pouco, mas tá difícil de conseguir. Eu só escutei a médica no Viva Voz. Então tá ok, seu Flávio. Eu vou passar aqui uma injeção anti-inflamatória pra você. Você vai, toma ela, qualquer farmácia aí, o senhor corre, toma ela e volta pra conseguir cantar de novo. Aí eu não aguentei, eu falei, cantar? Tu canta, Flávio? A médica falou, ah, você não é cantor? Aí Alex, cantou não, tenor. Tomei injeção pra caralho, aí fui pro Recife, João Pessoa, Fortaleza, tomando injeção. Minha viagem essa semana se resumiu em pegar o microfone e levar a agulhada no cu. Foi basicamente essa a minha semana. Tava almoçando com o Tato dessa semana agora pra gente planejar umas coisas e tal. Pô, caralho, essa turnê aí foi foda, né, do Nordeste, sem voz. E agora com voz, pô, se fosse agora a gente ia aproveitar tudo. Vamos marcar outra pra gente aproveitar. Aí ela, não, pô, mas foi incrível, né, velho? E agora, hein? Depois a gente pensando nisso tudo. O que é que tu planeja daqui pra frente? Falei, com sinceridade... Com sinceridade, eu falei... Eu queria descobrir que caralho de ritual era aquele! Senhoras e senhores, muito obrigado, sou Flávio Andrade. Vamos ficando por aqui! Tchau! 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 Tchau!